E oi gente, hoje estou aqui nesse quarto, nesse quarto aqui Não sei se vocês reconhecem o nosso cenário útil Cheguei E hoje a gente tem um vlog A gente vai ver o aniversário da minha mãe, mas ela não sabe, bicho A gente vai ver o aniversário da minha mãe, mas ela não sabe, bicho A gente vai ver o aniversário da minha mãe A gente vai ver o aniversário da minha mãe A CIDADE NO BRASIL